Olá meus amigos e amigas, eu montei para vocês um curso especial com essa didática que eu deixo aqui no meu canal é a mesma didática do curso, um curso para iniciante aprender a tocar de ouvido, você vai aprender de afinar o violão dedilhado, batidas até chegar os campos harmônicos e o treinamento para você tocar de ouvido é simplesmente repetir o campo harmônico, repetir para o teu ouvido acostumar, esse curso é bem simples você compra ele pelo whatsapp, entra, pega o meu número do zap e entra em contato comigo e te mando todas as informações aqui eu quero um comercial curto, por isso eu deixo mais lá para o zap, tá bom? você recebe pelo whatsapp, pelo e-mail, pelo facebook, baixa e coloca em um pendrive aí eu tenho o segundo curso, que é todo de batidas, 50 batidas em shape de escalas pentatônica para você começar a fazer as escalas para futuramente fazer os solos que você quer fora isso eu tenho muitas pastas de 30 músicas cifradas com vídeo de batida em cada pasta todas as pastas com 30 músicas cifradas, ela tem os vídeos de batida em cada pasta, tá bom? cada nome que eu te mando no zap é uma pasta, o nome de um cantor é uma pasta eu tenho também pastas com 60 músicas também cifradas com vídeo de batida tudo isso é um material muito barato, bem simples, bem explicado, feito com muito carinho para você e você vai conseguir isso pelo whatsapp, tá bom? é uma coisa bem fácil, bem simples para você aprender muito rápido se você fizer meia hora por dia na segunda semana você já vai estar tocando centenas de músicas agora tem que ter paciência para aprender, só isso, você só tem que ter paciência para aprender mas é um material muito simples, todo em vídeo, todo em vídeo as pastas são cifradas para você imprimir e fazer seu caderno os vídeos são os de batida, agora o curso, os dois cursos é tudo em vídeo, tá bom? muito obrigado, um abraço Olá meus amigos e amigas, hoje eu quero deixar para vocês uma música linda para desbotar a saudade essa música do Zezé de Camargo Luciano, o primeiro disco, com o Fátima Leão muito bonito, um grande sucesso e logo vou deixar também, depois desse vídeo, vou deixar batidas e acordes para você aprender essa música e quero lembrar algo para você sempre que você for tocar uma música, traga ela para o seu tom, para o tom da sua voz porque o tom original da música é o tom que você canta quando o Zezé gravou, ele pediu um tom que ficava bom para a voz dele e ele fez eu não sou obrigado a tocar no mesmo tom se a minha voz não é a dele, a minha voz é outra o correto é isso, a maior bobeira que se ouvir alguém dizer é falar assim, a música marca o tom errado a música é em outro tom, em outro tom para quem cantou, não para mim então é aqui ó, escolhi aqui bem baixinho, olha só faço da noite, criança da estrela, a esperança e a bradilha do luar como diploma meu peito, que é como leito pra te repousar busco flores do infinito, que é bem mais bonito lá dentro de mim meu coração te acompanha e forma de manha pra eu te encantar quando te toco, arrepio, vejo o delírio, parece que vou flutuar logo teus braços me apertam, tua voz me desperta pra eu te amar a roupa nascem na serra e molham as cântrias imóveis no chão correm matas em campo e a chuva e regados em Ribeirão lave esse peito meu, pra desbotar a saudade apaga seu nome na areia, sem deixar sinal apaga seu nome na areia, sem deixar sinal faço da noite, criança da estrela, a esperança e a bradilha do luar como diploma meu peito, que é como leito pra te repousar busco flores do infinito, que é bem mais bonito lá dentro de mim meu coração te acompanha e forma de manha pra eu te encantar como te toco, arrepio, vejo o delírio, parece que vou flutuar logo teus braços me apertam, tua voz me desperta pra eu te amar águas que nascem na serra e molham as pedras imóveis no chão morrem entre matas em campo e a chuva e regados em Ribeirão lave esse peito meu, pra desbotar a saudade apaga seu nome na areia, sem deixar sinal apaga seu nome na areia, sem deixar sinal apaga seu nome na amarelo, apaga seu nome na areia, sem deixar sinal apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Paga seu nome na areia, sem deixar sinal Paga esse peito meu, pra desbotar a saudade Paga seu nome na areia, sem deixar sinal Paga seu nome na areia, sem deixar sinal É isso aí gente, deixando pra vocês essa canção linda, eu espero que vocês gostem, que vocês deixem aí seus likes Deixem aí aquele likezão, se inscrevam e compartilhem esses vídeos pra ajudar o canal a crescer Como vocês tem feito, visualizado, compartilhado, deixado os likes E eu agradeço, meu muito obrigado e um abraço a cada um de vocês, tchau